Se for preciso eu pego um bar que eu remo por seis meses como peixe pra te ver Tão pra inventar um mar grande o bastante que me assuste que eu desista de você Se for preciso eu crio alguma máquina mais rápida que a dúvida, mais súbita que a lágrima Viajo a toda força e num instante de saudade de mim, eu chego pra dizer que eu vim te ver Eu quero partilhar, eu quero partilhar a vida boa com você Eu quero partilhar, eu quero partilhar a vida boa com você Que amor tão grande tem que ser vivido a todo instante, a cada hora que eu tô longe É um desperdício, eu só tenho oitenta anos pela frente, por favor, me dá uma chance de viver Que amor tão grande tem que ser vivido a todo instante, a cada hora que eu tô longe É um desperdício, eu só tenho oitenta anos pela frente, por favor, me dá uma chance de viver Eu quero partilhar, eu quero partilhar a vida boa com você Se for preciso eu pego um bar que eu remo por seis meses como peixe pra te ver Tão pra inventar um mar grande o bastante que me assuste que eu desista de você Se for preciso eu crio alguma máquina, mais rápida que a dúvida, mais súbita que a lágrima Viajo a toda força e num instante de saudade de mim, eu chego pra dizer que eu vim te ver Eu quero partilhar, eu quero partilhar a vida boa com você Eu quero partilhar, eu quero partilhar a vida boa com você Não tem pra trás nada, tudo que ficou Tá aqui Não tem pra trás nada, tudo que ficou Tá aqui Se for preciso eu giro a terra inteira até que o tempo se esqueça de ir pra frente Volte atrás milhões de anos quando todos os continentes se encontravam Pra que eu possa caminhar até você Eu sei mulher não se vive só de peixe, nem se volta no passado As minhas palavras valem pouco e as juras não te dizem nada Mas se existe alguém que pode resgatar, só a fé no mundo existe nós Também perdi o meu rumo até o meu canto ficou mudo e eu desconfio que esse mundo já não seja tudo aquilo Mas não importa, a gente inventa nossa vida E a vida é boa, mas é muito melhor com você Eu quero partilhar, eu quero partilhar, eu quero partilhar, eu quero partilhar a vida boa com você Eu quero partilhar, 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 eu quero partilhar Do trompete, Bubu Silva Do piano, Antônio Guerra Do baixo acústico, Pablo Arruda Na bateria, Caio Oica Eu sou o Rubio, muito obrigado Muito obrigado, Rodrigão Muito obrigado, Tiquinho Até a próxima Eu quero partilhar Eu quero partilhar A vida boa com você Obrigado